Bem-vindos ao nosso canal Olímpico Cicloturismo. Hoje a gente vai mostrar para vocês o vigésimo capítulo da série sobre a estrada real. A partir de Eru Preto, a gente passa a pedalar pela cordilheira conhecida como Serra do Espinhaço, com essas formações pontudas bem características. Esses vídeos a gente gravou enquanto a gente estava atualizando os guias do Caminho Velho e do Caminho dos Diamantes. Você pode baixar a atualização de forma gratuita lá no nosso site. O link está aqui na descrição. E lá no nosso site também você pode comprar os guias com desconto enquanto a gente estiver postando os capítulos da série. Em Urubici já está meio friozinho, né? A gente está aqui no quintal do Dr. Rodrigo, né? Mas já está fazendo friozinho, né, Rafa? Então hoje, pessoal, a gente vai ver, vai dar uma volta na Serra do Caraça. Começa lá onde a gente parou, né, Santa Rita Durão, e vai continuando dando a volta, circundando o Cadraça. Você vai gostar, tenho certeza, porque essa região é super bonita. Agora, se você quiser saber um pouco mais, dá uma olhada nos nossos documentários antigos, que tem o link ali embaixo, né? E no final você já sabe, tem dica legal aí. Santa Rita Durão pode até parecer uma localidade perdida no mapa, mas ela tem duas igrejas tombadas pelo patrimônio histórico nacional. E agora, com essa opção de hospedagem, é um ótimo lugar para a gente fazer nossos pontos de parada. Vambora, que agora a Serra do Caraça nos espera. A Serra do Caraça nos espera. Calma, seu vídeo predileto ainda não está acabando. Na verdade, o Caminho dos Diamantes está só começando. Agora que você já sabe onde está esta paisagem, venha para cá de bicicleta ver de perto estas belas montanhas. Desde o início do Caminho dos Diamantes, podemos perceber as características que o diferenciam do Caminho Velho. A exploração dos diamantes no Brasil foi posterior à do ouro. E a coroa portuguesa se apoderou da produção de diamantes de uma forma muito mais incisiva. A região do Caminho dos Diamantes ficou restrita por 100 anos. E depois, esquecida com a mudança da capital para Belo Horizonte e a vinda dos trilhos de trem pelo lado oeste do Espinhaço. A maior riqueza do Caminho dos Diamantes está na beleza de suas paisagens naturais, tão bem preservadas pelo esquecimento. A partir de Ouro Preto, a gente passa a pedalar pela cordilheira conhecida como Serra do Espinhaço, com essas formações pontudas bem características. Aplausos Música 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 Até agora, a bela Serra do Caraça sempre esteve ao nosso lado esquerdo. Em Morro da Água Quente, passamos bem perto dela. E a partir da Praça de Catas Altas, começamos a deixá-la para trás. Muita atenção em seu guia, pois a partir de Catas Altas, existem várias atrações interessantes e terá que decidir seu caminho conforme seus interesses. Poderá visitar a cidade histórica de Santa Bárbara ou passar um tempo dentro do Santuário do Caraça. Veja mais detalhes em nossos guias e em nossos documentários antigos. Os links estão na descrição deste vídeo. Seja qual for a sua decisão, você sempre passará pelo imponente bicame de pedra. Rafa, qual que é o último ponto? Cruzamento, tomar a direita. E o próximo ponto? Cruzamento, virar a direita seguindo ao lado do trilho de trem. Então pessoal, quando você lê a planilha para frente, você já vai observando as coisas que podem aparecer. Se você está andando e não viu o trilho de trem nenhum, ou então você atravessa o trilho de trem ao invés de andar do lado dele, você já sabe que está em lugar errado. É por isso que é interessante você sempre ler a planilha inteira para você ter uma noção do que vai ver no dia. Agora aqui você tem uma noção do que é você ler uma planilha e você ler através de um celular. Bom, eu vou mudar a fotometria para você ver o quanto que o celular é fora do padrão. Isso aqui é o máximo que a minha câmera vai. E mesmo assim você não consegue ler, dificilmente você consegue ler alguma coisa. É o que acontece se você quiser seguir uma planilha ou qualquer outra coisa pelo celular. No guia você encontrará vários atalhos, mas é bom estar bem preparado para atravessar riachos. Então pessoal, eu vou mostrar agora uma forma assim, infalível para você descobrir se o rio está muito fundo para passar de bicicleta. Você pode ajudar, Rafa? Posso. Melhor, fala o seguinte, dá uma olhada no nosso vídeo que a gente fez sobre a Estada Real, aquele vídeo antigo lá, que aí eu conto melhor, tá bom? Vocês vão entender melhor, tá bom? Obrigado. Chacoalha muito, Rafa? Chacoalha, viu? Mas não cai, né? Ah, acho que não, né? Tem que ter fé, porque o povo daqui passa, a gente pode passar também, né? Pessoal, a dica de hoje é meio assim, meio que explicando o nosso projeto um pouco. Por que a gente faz guia de papel? A gente viaja pra caramba, a gente estudou isso aqui pra caramba, faz tempo que a gente faz guia. A gente tem tentado melhorar cada vez mais, né? Acabou que a gente percebeu várias vantagens de você ir numa viagem com guia de papel mesmo, tá? Essa daí é a primeira, mais fácil que vocês viram lá. Esse papel que a gente usa é reciclato, então ele é meio escuro, então ele não brilha no sol. Se você vai usar a tela do celular, dificilmente o seu celular vai brilhar tanto, né? E esse aqui acaba sendo mais fácil, né, Rafa? É, e na verdade o guia, ele é pensado pra ele ter um formato pra você utilizar na viagem, né? Então ele já tem o tamanho que cabe no porta-mapa em cima da bolsa de guidão, pra você ter sempre visualizando a planilha, né? O maior possível, né, Rafa? Gigante, ele tá pegando todo o espaço que ele pode pegar. Isso, aí os números da planilha, as quilometragens, elas são de um tamanho, eu já tô com 46, né? É, sei lá, eu perdi a conta. Tá ali na minha bolsa de guidão, eu enxergo que no quilômetro .52 tem algo pra eu ler, pra me orientar. Então você, mesmo pedalando, você já vai vendo onde que vai ser o próximo ponto que você pode ter dúvida. E aí sim, você para e lê o comentário que tá escrito. Se precisar botar o óculos, né, coloca pra ler o comentário. Toda a parte gráfica do guia é pensado pra você se orientar da melhor forma, sem precisar dar zoom in e zoom out o tempo todo, né, que nem no celular, e ficar procurando onde que tá aquela informação que você quer. Quando a Rafa faz a diagramação, pessoal, ela já tá pensando o que que deve ser visto nesse momento. Então, vamos supor, você pega um mapa de cidade, então ele já tá do tamanho certo pra você se entender pra sair daquela cidade. Por isso que você não precisa dar zoom in nem zoom out. pra qualquer mapa aqui, ela já era o tamanho ideal. Claro que ele é muito maior do que a maior parte dos celulares, mesmo que tenha um celular grande desse tamanho. Bom, tem tablet, né? Mas quanto maior, mais delicado ele vai ficando. Então, geralmente, não é a melhor coisa você pôr ali. O celular, hoje em dia, tá fazendo tudo. Então você tá sempre usando ele pra tudo quanto é coisa. Você fica na dependência de bateria. Bem na hora que você mais precisa, você acabou a bateria. Você tem que estar sempre preocupado. Se você esqueceu de carregar ele, pronto, você já não tem mais guia. Se você usou muito pra falar com a sua mãe, falar com a sua esposa, né? Com a criançada em casa, cava a bateria, você fica sem guia de novo. Se você vai fotografar, não sei as coisas, você fica sem guia. Um guia e papel, você não tem nenhuma dessas preocupações. Outra coisa é a resistência ali. Você pega, pá, né? Você pega o celular, ele cair na viagem? Ele caiu, que nem aconteceu com isso aqui. Meu, a gente se perdeu um celular essa semana. Acabou de perder. Ele só bateu a frente da tela assim, a tela ficou preta. Ficou preta e acabou. Aí você tá lá no meio, o que você faz? Aí você vai falar, puxa, mas o guia é pesado. Bom, você tira só as foras que você precisa. Lê em casa, né? Lê o conteúdo de preparação e tudo mais. Tira só as foras que você precisa. Que celular que é realmente prova d'água? Só os mais caros. Você pega isso aqui, coloca naquela visor de mapa. Ou então, pronto. Pega um ziploc lá da cozinha da tua casa e fecha ele. Ele ficou à prova d'água. Ah, mas e se entrar água assim? Entra água no papel, depois ele seca. Ele volta a ser a mesma coisa. O teu celular, infelizmente, não vai acontecer isso. Se entrar água nele, pode mandar um abraço, né, cara? Uma moça falou uma vez. Ah, mas vocês não têm eletrônico? Mas é antiecológico. Esse papel é reciclado. Agora, o celular, você não sabe de onde ele veio, nem para onde ele vai. É muito mais ecológico um bem durável, como um guia, do que um celular. É, que se decompõe, né? Inclusive, que se decompõe o papel. Vamos dizer que depois que você usou, já virou, está estraçalhado. Acabou, fim. É, tem cara que faz ele decompor na própria viagem, né, Gab? Aí, a natureza mesmo, sim, dá conta de conseguir o papel. Mas, inclusive, tem um colega nosso que molhou todo o guia, né? Molhou todo o guia, ele fica tudo... Foi do Betim, acho, né? Não sei. Ah, agora não lembro. Mas ele fica tudo assim, torto. Mas ele continua funcionando bom. É, continua usando. Não é que ele entra o celular. Agora, outra coisa, vantagem, geralmente, as pessoas não querem roubar isso aqui de você. Ao contrário do celular. Aí, você tira aquele bate-celular, prova d'água gigante, ele chama muita atenção. É, a não ser que você encontre um cicloturista no meio do caminho, sem o guia, de repente, ele vai querer pegar de você. É, cheio de um assente, né? E tem uma coisa muito legal do guia, é que você pega o mapa e mostra para as pessoas, né? Qualquer pessoa que você encontrar no caminho, vai ter mais facilidade de olhar um mapa impresso do que naquela tela do celular, né? Ó, olha aqui. Aí, o cara pega e olha. Ah, o velhinho lá, o tiozinho. Ah, eu sei, conheço a rua aqui, conheço o lugar, isso ajuda bastante. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like e tenta divulgar essas informações para as pessoas, tá? Muito obrigado pelo seu apoio. E se tiver algum comentário ou alguma dúvida, escreve para a gente. Obrigada. Tchau. Tchau.